E aí, belezinha? Digo, velho, deixa eu contar uma história pra você que hoje é Páscoa. O pessoal tá acordando aí no Brasil, domingo de Páscoa, tá todo mundo feliz. E tem gente que fala assim, a Páscoa, ou a ressurreição de Jesus Cristo. Eu gosto de pensar nisso, mas eu gosto de pensar um pouquinho antes. Porque quem lê a Bíblia, pelo menos quem leu a Bíblia inteira, ou pelo menos o começo dela, vê que a primeira Páscoa, ou uma das primeiras festas religiosas, por nome de Páscoa, foi aquela que, você lembra que quando o povo de Deus estava escravizado no Egito, e teve o Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho, as coisas todas, saíram do Egito, Deus abre o Mar Vermelho para o povo, o povo passa a ser com o Mar Vermelho, daqui a pouco Deus fecha o Mar Vermelho e as coisas continuam normal. Quando esse povo de Deus, o povo de Israel, passa o Mar Vermelho e para no próximo acampamento, e eles fazem a refeição lá, essa festa foi a festa da Páscoa. Então a gente tem um símbolo de que saiu da escravidão para a liberdade. É por isso que tem gente que depois de alguns, vários, mil anos, coloca a Páscoa com a ressurreição de Cristo. Cristo que nos liberta do pecado e nos traz a vida eterna através da ressurreição dele. Dá então, de novo, o nome de Páscoa. Ei! Já que vamos pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, pegar sofrimento num canto, alegria no outro, e juntar e fazer aquela mistura que o pessoal gosta de fazer, então vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer um pouquinho por causa da minha vida. Esses dias, Niki, esses dias eu coloquei uma foto da minha pretinha no Facebook e a minha pastora, pastora sempre que faz muito tempo que eu não vou lá na igreja, e ela já me conhece desde quando eu cheguei no Japão, da minha caminhada aqui no Japão, as minhas dificuldades, tudo, e ela postou uma família linda, ou família bonita, e o comentário dela, rapaz, fez eu parar e pensar, rapaz, já passei tanta dificuldade no negócio, nesse país, e ela sabe, e tanta coisa, vai, que eu não sei nem se eu mereço uma família bonita que nem eu tenho hoje. Mas aí entra, agora entra a história que eu quero contar, que muitas vezes a gente tá na dificuldade, tá na raiva, tá passando desespero, que a gente acha que a minha vida acabou por aqui. Você acha, Niki? Você não vê outra opção, você não vê outra saída. Quando você tem uns 20 anos, você termina aquela namorada, você acha que acabou a vida, acabou a minha vida, como é que eu vou botar uma mulher igual, me dê a minha corte, eu vou ficar sofrendo pro resto da vida. Passa 5 anos, você nem mais nem lembra da bichinha. Ei, chega com 30, talvez você se separa, ou casamento, ou perde alguém querido, tudo, você volta a ter as mesmas coisas. E vai acontecendo com o tempo. Hoje, com 40 anos, e eu vejo a dificuldade que eu tinha 10 anos atrás, eu olho e faço, me dê a minha corte, velho. Quando eu tinha 30 anos, quando eu tinha 30 anos, há 10 anos atrás, eu falo assim, não, não tem como. O museu não tem saída. Aí, acabou. A vida pra mim acabou, já era. Eu estou aí, eu estou aí, condenado a viver na miséria, sem família, sem a família no sentido do casamento. Tem minhas irmãs, minha mãe, meu pai, mas... Não tem como. Quem vai querer me casar comigo? Quem vai querer ter um filho comigo? Como que eu vou arrumar um emprego? Desesperado, rapaz. Achando que a vida tinha acabado. Ei, deixa eu falar um negócio pra você. Pra quem gosta de religião, pra quem gosta do cristianismo, sabe que, teve os três dias, Jesus é... é... é condenado, ou ele é morto, ou ele é levado na sexta-feira. Ele acaba de fazer uma refeição com os amigos e pensa, ei, eu não estou aguentando, está difícil demais. e ele que era Deus, também era homem, mas também era Deus, sente uma coisa ruim dentro dele, mas vamos vamos orar comigo, ou pra quem é católico, vamos rezar comigo. E chama os amigos dele. Se ele estava desesperado, imagina você quando você passa dificuldade. Daqui a pouco chega uma hora e ele fala assim, se puder, tire-se, ele se cala-se de mim. Ei! Imagina só o seu Deus, a sua esperança ali, ele chega num certo momento daquela bambeada. Agora imagina eu e você quando a gente passa uma certa dificuldade. Ei! Ele é... E a rotina dele continua e ele é negado, ele é traído e ele é morto. Ei! Isso lembra... Talvez isso possa lembrar alguma coisa pra você. pra mim lembra. Tem hora da... Tem época na vida da gente que a gente parece que morreu. A gente não tem esperança. Nem sofre mais porque parece que você vegeta, neguinho. Pelo menos eu comigo foi assim. Você tá naquela... Ei! Daí você passou o sábado todo morto. Ei, neguinho! Quando vai amanhecer domingo e domingo de páscoa daí então vem a ressurreição. Ei! A ressurreição é a mais bonita. A ressurreição é você trazer esperança pro povo todo. Na ressurreição você chega... Aquelas pessoas que te viram morrer na sexta-feira no domingo quando você é... que você ressuscita as pessoas vão dizer Ei! Então, neguinho! Misericórdia! Acha que você é fantasma, neguinho! Tem gente quando vê... Tem gente que... As pessoas que não te acompanharam naquela época na sexta-feira onde que tu tava feio e no sábado onde que você tinha morrido ele vê tudo muito bonito todo conto de fada no dia da ressurreição. Ei! Mas pra quem te conhece e viu... O cara tava morto não tinha jeito de levantar. Daqui a pouco você... Quando você assusta todo mundo e fala assim... Ei! Pra quem lê bíblia vai entender. Fala Pedro e fala pra Pedro que eu vou encontrar com ele lá na frente. Tá entendendo? Tá entendendo? E você... Quando você ressuscita no domingo de Páscoa você vem e perdoa que nem Jesus Cristo perdoou Pedro e fala assim... Ei! Você negou, mãe! Peraí, neguinho! Vamos continuar pra frente! Tá perdoado! E Judas! Judas não deu perdoar porque morreu antes! Mas... Vamos indo aí! Vamos seguindo! Vá assustando todo mundo! Pai do Deus! Tomé! Tomé! Eu só acredito se eu colocar a mão a minha mão na mão dele porque daí então vai estar os furinhos daí eu vejo que é o mesmo que morreu porque você vai assustar, neguinho! Tá entendendo? Você tá passando uma dificuldade hoje você tá na... no desespero na sexta-feira acha que tudo morreu no sábado você não tem força pra nada e quando é domingo você ressuscita, neguinho! Ah! Daí é só alegria! Tá entendendo, neguinho? Então boa Páscoa pra todo mundo aí e é nóis, neguinho! Se você tiver passando uma dificuldade respira fundo para! Se tiver que chorar, chora! Se tiver que gemer, geme! Se tiver que gritar pai, tira-se e cala-se de mim grite! Mas que a ressurição vai chegar, neguinho! E quando chegar você vai assustar todo mundo! Por quê? E de vez em quando, velho! Até eu fico assustado com a minha história! É nóis, neguinho! Fico com Deus, boa Páscoa e tchau! 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 Tchau!